Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cavaleiro do Tempo. Há quem diga que o primeiro sinal de civilização ocorreu quando, na pré-história, um grupo de hominídeos cuidou e tratou de um semelhante com um fémur partido. Na natureza, se um animal parte algum osso que o impeça de se locomover, está condenado. Assim, sem nenhum aparente benefício evolutivo, o ser humano foi capaz de cuidar do seu semelhante até ele se recuperar. É essa capacidade de cuidar e de se preocupar com o bem dos semelhantes que leva as sociedades humanas para um outro patamar. No século XVII, o rei de França, Luís XIII, ao chegar à altura do seu último suspiro, pede a presença de um homem. Quem é esse homem misterioso capaz de elevar o exercício do cuidado ao outro para um nível de organização sem precedentes na história mundial? A 24 de Abril de 1581, nasce-se numa pequena aldeia da Gasconha, perto dos Pirineus, um rapaz. Os pais do menino eram camponeses devotos e trataram, como era costume na época, de batizá-lo nesse mesmo dia. O rapaz recebe o nome de Vicente. Mal sabem aqueles pobres camponeses que Vicente ficará conhecido na história da sua igreja e da própria sociedade civil como o homem que revolucionou o modo de apoiar os mais pobres. Um dia será santo e ficará conhecido como São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade. Filho de camponeses, Vicente parecia destinado a uma vida de trabalho árduo na agricultura. Na sua infância, o petiz ajudou a criar porcos para o sustento da família, sempre com grande humildade e obediência. Apesar dessa docilidade, Vicente revela desde cedo uma grande sagacidade intelectual e aptidão para as aprendizagens. Eventualmente, a inteligência do rapaz é percebida pelos pais e por habitantes da aldeia com algumas possibilidades económicas. O rapaz recebe a oportunidade de frequentar uma escola de franciscanos, numa cidade vizinha. Ao longo do seu percurso escolar, o jovem adolescente revela-se um aluno talentoso e acaba por captar a atenção de um juiz, senhor de Comé, que o convida para ser tutor dos seus filhos. É nessa altura que nasce no coração de Vicente a irresistível vontade de se tornar sacerdote católico. No ano de 1600, aos 19 anos, é ordenado, mas ainda não exerce. Estuda teologia na Universidade de Toulouse e obtém quatro anos depois o grau de bacharel, não sem grandes sacrifícios materiais. Tem mesmo de recorrer a empréstimos e acaba por se endividar. No final de julho de 1605, por algum motivo, o padre Vicente de Paulo tem de viajar pelo mar Mediterrâneo. Naquela época, as viagens marítimas nessa região não estavam isentas de perigos. Algures entre Marsella e Narbonne, a embarcação onde seguia o padre, sofre uma investida por piratas turcos e todos os passageiros são capturados. Após serem transportados até Túnis, são vendidos como escravos. Vicente de Paulo sofre na pele as amarguras da condição mais baixa a que um ser humano pode chegar, a escravatura. Mesmo assim, não perde a sua fé em Deus nem a esperança na humanidade. Fica refém de diversos donos até ser comprado por um homem que renegar ao cristianismo e se converter ao islamismo. Conta-se que certa noite, enquanto o padre cativo orava, nos seus modestos aposentos, uma das esposas do seu senhor escuta-o acidentalmente. Admirada, vai ter com o esposo e pergunta-lhe se ele reconhece os belos cánticos proferidos pelo escravo. Constrangido, o homem diz tratarem-se de cánticos próprios da sua antiga religião e acaba por se sensibilizar com a fé do seu escravo. Eventualmente, acaba por decidir voltar à sua anterior fé e num gesto algo ousado, resolve libertar Vicente e regressar com ele a bordo de uma frágil barca à Europa. A tradição diz-nos que esse homem acabou por viver como monge o resto dos seus dias. Quanto a Vicente, os seus pés voltam a tocar terras de França no dia 28 de junho de 1607, deixando para trás de si dois anos de exílio forçado. Cinco anos depois, Vicente de Paulo torna-se Parco de Clichy, nos arredores de Paris. Antes disso, conhecer uma pessoa que terá um grande papel no seu crescimento espiritual, o padre Pierre de Berulhe, que mais tarde se tornará cardeal e que é o responsável por trazer a ordem dos carmelitas para a França. É precisamente Berulhe que designa o padre Vicente como perceptor do filho primogénito de uma das famílias nobres mais relevantes de França, os de Gondi. No exercício das suas funções de educador, apercebe-se do grande contraste entre as condições de vida dos ricos nobres e a dos pobres habitantes dos seus domínios. Através do seu grande carisma e eloquência, Vicente de Paulo exerce uma grande influência sobre a família Gondi, principalmente sobre a matriarca Margarida, e convence-a sobre a necessidade de melhorar as condições dos camponeses tanto a nível material como espiritual. Com recurso ao apoio da família Gondi, o padre transporta a esperança do Evangelho aos moradores. Começa nesse instante a vocação que pautará o resto da sua vida, ver em cada irmão o próprio rosto de Jesus. O tratamento dos pobres com respeito humanitário e com atenção a todas as suas necessidades será um traço de toda a ação deste padre, sempre com uma organização e empatia muito avançadas para o que era costume na sua época. Quando tinha perto de 40 anos, Vicente torna-se padre de uma paróquia rural. Muitos paroquianos sobrevivem em condições miseráveis, principalmente aqueles que por motivo de doença não conseguem trabalhar. O padre auxilia de imediato uma família que ficara sem meios de subsistência e apela aos paroquianos para que o apoiem. O apoio é abundante, mas ele com grande sabedoria entende perfeitamente que se não se combaterem as causas dos problemas, estes voltarão a aparecer. É necessária uma ação mais organizada do que a mera esmola pontual. Assim, a 20 de agosto de 1617, nasce a primeira organização criada pelo padre Vicente de Paulo com foco na caridade, e os seus membros adotam o nome de Servas dos Pobres. Eram na sua esmagadora maioria mulheres, e todo o centro da ação teria de ser obrigatoriamente o amor. Aquele amor que segue o exemplo do mestre e impele o ser humano a amparar os desamparados e a libertar os cativos. O amor que guiou o samaritano a salvar o judeu. É com esse amor evangélico que Vicente de Paulo contagia os que o rodeiam e os leva a imitar as suas ações. As senhoras ricas aderem em massa ao apelo daquele apóstolo e tentam suprir as carências materiais dos pobres, ultrapassando classes, barreiras e preconceitos sociais. Arranja-se trabalho para os que não o têm, trata-se as enfermidades, ensina-se os que não tiveram a oportunidade de aprender, e mostra-se amor aos que apenas conheceram o desprezo. Uns anos mais tarde, em 1633, Vicente de Paulo recorre a uma velha conhecida, dos tempos em que fora pároca em Clichy, para o ajudar a melhorar a sua obra caritativa. Essa mulher chamada Luisa de Marillac enviou VAR há alguns anos e desejava ardentemente ingressar na vida religiosa. Ao longo dos anos, apoiara mesmo o padre Vicente em algumas das suas obras. De facto, o apóstolo da caridade admirava a coragem, o dinamismo e a aptidão que Luisa demonstrava para a organização dos grupos de jovens mulheres, que auxiliavam os mais pobres e marginalizados da sociedade francesa. Assim, não é de estranhar que Vicente de Paulo escolhesse esta senhora para o cua de Juvar na criação das Filhas da Caridade. Uma organização religiosa pretendia revolucionar a vida das mulheres que professavam votos religiosos. Luisa seria a responsável por formar e guiar as jovens que mostrassem vocação. Até àquele momento da história, todas as freiras viviam em mosteiros ou conventos. Para Vicente de Paulo, esta congregação deveria ser constituída também por freiras, mas não enclausuradas. Estas religiosas viveriam no mundo, ao lado dos pobres, dos proscritos, dos desamparados, dos feridos e dos derrotados das batalhas da vida. O seu convento seria a rua, a sua missão, o alívio do sofrimento dos irmãos. Três anos depois, o arcebispo de Paris aprova a nova congregação religiosa. A Santa Sé demoraria mais de vinte a aceitar aquela ousada inovação. A obra do Padre Vicente torna-se tão importante na sociedade francesa que até é convidado para integrar os assuntos da corte pela regenta Rainha Ana de Áustria. Mais tarde, tornar-se-á mesmo um ministro da caridade. Talvez a primeira vez na história em que um Estado transformou o apoio aos pobres numa obrigação sua a nível institucional. Mons. Vincent, como lhe chamavam os franceses, era admirado por todos. Por isso, não é de estranhar que o rei Luís XIII segure a mão daquele padre antes de morrer. Ele, que amparara tantos dos seus súbditos, também teria de o confortar naquela hora. No fim de cumprir a sua missão na terra, Vicente será considerado santo. Sem deixar uma única palavra escrita, São Vicente de Paulo deixou um delegado e inspirou inúmeras pessoas, desejosas de imitarem os seus passos. Hoje, as Filhas da Caridade e as Conferências Vicentinas repetem o apoio aos necessitados do mundo, num trabalho muitas vezes silencioso, ignorado, mas fulcral para a sustentabilidade da civilização. Sem cuidado ao semelhante, não existe sociedade. Espero que tenha gostado de vislumbrar a história deste homem inspirador. Muito obrigado pelo vosso apoio e subscrição. Até ao próximo vídeo. E aí